Canal Mandelão que fala né, tá barulhando tudo, esse seu malabu original vai te dar o papo Tira a boca do nosso, bota a mão na minha rola, tira a mão do meu back, bota a mão na minha rola, segunda back Bota na minha cavalo Bota na minha cavalo Bota na minha cavalo E terceira mente Um, dois, sentando, um, dois, quicando Um, dois, sentando, quicando Sentando, quicando Um, dois, sentando, quicando Esse é o maluco original Vai te dar um Bota no meu cavalo Bota no meu cavalo Primeira vez Bota no meu cavalo Bota no meu cavalo Bota no meu cavalo Esse é o maluco original Bota no meu cavalo Bota no meu cavalo